e só tá brilhando já tá quente amor tá bonita mesmo olha essa aí tá ficando bonitinha também choveu né tá tudo bonitinho graças a deus nós só tinha aqui no quintal de casa nós já tô verão a maritaca bom dia o somar já chegou o dia somar tudo bem onde ele vai só já tá brilhando a cala tá ali marra a calinha a calinha marra o cala ali só já tá brilhando pra lá a natureza linda mas não é na plantinha mas o dia